Bendita noite Hora de soltar a raiva Que Deus sente desse pobre mundo Que ama ver de graça a lei Apaixonado pelo próprio orgulho Que pisa em cá com os alma fraca Pra chegar num topo absoluto Que faz dos outros seu escudo Avespugo Purifique todos Limpe pragas desse maldito mundo Bendito seja aquilo Que não tenha medo de soltar seu próprio surto Banhe-se do ódio Faça do seu comum Abispo absoluto Avespugo Maldita noite Boa pra alimentar demônios Que num dia passa fome Se o gato mata rato pra se divertir Porque tu se esconde Leões perdem a malestade Quando as hienas vêm cercando aos montes E o consome Malditos somos Mentimos, fingimos, pisamos Em todas as seites Todos somos frios Seguimos caminhos que levam O que eu quero, não o que eu necessito Pensamentos de maquiavel Se quer comandar, então seja temido Um brinde ao nosso egoísmo Um brinde ao meu